Leozinho primeiro, vamos ver o Leozinho, porque ele tem mais de 27 minutos aqui, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu ver o que esse cara tá, ou se ele simplesmente vai ver aqui o meu negócio, o que ele não serve. Adoro! Bom, vocês, Leozinho na área, novamente pra mais um react, e hoje, react de um react. React de um react. A gente vai tá vendo aqui, tá salvo pra mim. E o de um react. Eu nunca nem vi, o Alexandre tá ali, já tem o canal Alexandre na área, se você não conhece o link vai tá na descrição, reagiu ao primeiro episódio de Boku no Pico, que a gente, convenhamos, é o melhor anime que a gente conhece, pelo amor de Deus, quem discordar não é um ser humano. Eu não sou um ser humano, nesse caso, eu sou de outro planeta, de outro universo que não faz parte deles, que tenha pessoas que falam que esse anime é maravilhoso. Eu não sou desse planeta, pronto. Calma, cara. Quando o vídeo alcançar 3 mil views, eu posto o link da versão completa no comentário fixado. Como eu direi, eu não tenho mais a versão completa, porque o Google adianta que o Google AdSense, não, Google AdSense, o Google Drive mesmo deu ruim no vídeo, ele acabou com o meu vídeo, tá ligado? Então, infelizmente eu não tenho essa versão aí, eu vou ter que até apagar essa parte lá no YouTube, porque senão vai dar merda. Todo mundo vai ver, eu fui ver ontem aí, os comentários, e tinha gente, ah, cadê o link do vídeo completo, sem cortes, não sei o que, então eu falei, ih, rapaz, eu esqueci de tirar essa merda, eu tenho que tirar esse negócio aí. Não tem mais, cara, o Google Drive me traulou. Nada mais, nada menos que 180 mil visualizações. Desmonetizado, né? Apenas, mano. Desmonetizado. Bora ver o que é que vai sair daqui. O que que adianta? Desmonetizado. Ai, meu Deus, vamos passar pelo trauma de novo, pelo menos dessa vez tá... Tá, tá... Pelo menos dessa vez tá censurado, eu não vou precisar ver. Eu ainda não estou acreditando que eu vou fazer isso. Nem eu tô acreditando. Comprei até um fone novo, o fone foi chegar logo hoje, esse fone aqui, ele capta até a mosca passando, então, mano... Vai captar, ó, ó, o sexo. Eu acho que o último espirro do leitinho na hora vai passar voando ali, eu vou... Ah, cê tá essa merda aqui, cacete, mano. Ai, mano. Vai logo. Olha que legal, mano, ele tem um homem de fone. É, eu falei, o Google também vai ouvir aqui também. Eu tenho nada mais, nada menos que Jorge, o rapaz bonito. Gente, é isso que coisa maravilhosa. 7.0, ai. Pior que eu deixei o meu fone, esse fone aí pra minha mulher, eu tô usando esse aqui porque eu consigo consertar ele. Obrigado, mano. Tá, tô enrolando demais, vamos lá, tá. Boque, boque. Ai, vou soltar o play, gente. Play, play. É porque você gosta de Boku no pico, cara. Eu não tinha assistido ainda e já estava traumatizado por saber que eu ia ver essa merda, tá ligado? Eu ia saber o que me aguardava, por isso que eu demorei. Caramba. Vou mandar uma espada voadora aqui no Leozinho. Vai, mano, o anime é bom, mano. Não é, não é. Mano, cala tua boca mesmo. Pera aí. Que porinho. Pojado pros deuses essa abertura, filho. Você, viado. Pojado por deuses, nega. A musiquinha bonitinha, né, aparentemente. Não. Claro. Não. Não. Vocês estão falando de sorvete aí, eu só tô vendo eles chupando sorvete lá no carro só. Normal. Ai, tava vendo em live, mano. Indocente, mano. Era? É. Oi, valeu pelo beat aí, mano. Caramba, hein, boy. Valeu aí, mano. Ué, parou o negócio aqui, mano. Parou o chat aqui. Uma coisa que tem que admitir. Se o Pico fosse menino, realmente... Pô, esse comentário que eu fiz foi muito infeliz, mano. Na moral. Homofóbico! Coisa ridícula, cara. Esse comentário foi muito infeliz. Se o Pico fosse uma menina, era bonitinha. Mas olha aí, tem nada a ver. Tem nada a ver, boy. Olha. Você está errado. Está me chamando de homofóbics? Mulheres, chão. Mulheres mulheres têm um pinto. Já dizia os sábios. Feijoada só é boa quando tem linguiça. Tá que o pariu. Estou vendo que estou lidando com um verdadeiro fã de Bocô no Pico. É verdade. Eu não sei em que colete tu aprendeu isso, meu amigo. Mas aonde eu aprendi, tá ligado? A mulher não tem que ter nada ali embaixo. A não ser a parte de entrada, entendeu? Esse negócio aqui que a mulher de mulher... A melhor mulher vem com linguiça. A melhor feijoada vem com linguiça. Que papo é esse, bicho? Eu estou ficando doido, bicho. Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo, na moral. Mano, eu estou ficando com medo desse cara, meu irmão. Eu estou ficando com medo desse cara, bicho. O que é isso? Ai, meu Deus. Eca, eca? Essa parte caiu. Ai, que bom. Não, quer dizer... Meu... O que houve aqui, cara? Não entendi. Olha. Rapaz, deu bug. A coberda, porra! Não, não bugou não. Calma, gente. Porca de Deus, acerto logo na hora. Eu tenho que ouvir tudo de novo, é certo? Ai, não. Também. Putz. Não vou ver essa parte de novo, não, cara. Cara, como assim não vai, boy? Não, não. Tá maluco? Ih, cara. Que isso, mano? Que que isso? Que laraca, que pouca vergonha. Tá de sacanagem, velho. Mano. Também. Mano. X, grill, eu não vi isso. Logo na abertura, cara. Estava esperando ver isso aí lá pra frente. Já na abertura aparece o cara botando a mão na espada do outro, cara. E aí, começou, começou. Gente, já? Mal começou, cara. Putz, cara. Não, o cara tá de quatro ali, mano. Começa, boy. Cara, o que que você viu? Ele vai botar o gelo aonde? Não precisa ver, mano. Não lembro, não. Começava assim, não. Mano. Ai, ai, ai. Vai me falar que esse garoto tem 20 anos. Que ele tá botando esse gelo? Que que é seu pipi? Que que é isso, velho? Sorvetes. Cheio de menino ali. A menina rebola na bunda dela lá. Que que o cara não vai nem ela? E ela? Ó, mano. E, Alex, quer isso, porra? Quer isso? Paciça! Ai, calma. Ai, ele vai olhar... É, cara. Uma criança pelada se arrumando. Mé? Mano, eu estive aqui. Mé? Pesquisa. Aparece aqui aí, dá pico? Não. Hum. Pesquisa aí, tu vai ver quantos anos essa criança tem. Se falar que tem 20 anos, é mentira. Mano. É errado muito, mano. Obrigado. Aumenta a galera, vai lá e coloca... Muito obrigado. E coloca os personagens... Dois a quatorze anos? ...jovens, tá ligado. Só que eles são velhos, mano. Hum. Sabe quantos anos tem o pico? Quanto? Pico é um garoto loiro e adolescente. Ah, olha aí, ó. Olha os seus quatorze anos... Aí, ó. ...ajuda seu avô trabalhando em seu... Aí. ...bar em tempo parcial. Caralho, tem a minha opinião. Otamix... Ih, eu quero ver isso aqui... Não, eu não vou ler agora, né, boy? Bora, bora, bora. Né? Caramba. Ah, tem história, gente. Tem história. Não, não tem. A história é só... Tem história. Tem história muito boa. Ih, alá, alá. Hã? Alá. Yaoi. É yaoi? É yaoi. Putanari. Fechou o copo do cara de leite e ainda aproveitou pra botar a mão na rola do cara, mano. Tem que estar esperto, né? Mozinho já? Não, bora, é mazinho. É mazinho, acho que é mazinho. Não lembro o nome. Eu entendi, mozinho. Enfim. Mas não vejo o nome de personagem. Bota o reta... Bota o anime. Bota a minha. Acabou. Vou dormir. Mozinho já? What the fuck? Olha lá, olha lá. Vai naquele agarrão por trás pra levantar. Ó. Joelho rosado. Hum. Assim. Você quer que levanta mais? Hum. Quer que eu te bote em cima da madeira? A cena do carro. A cena do carro. Eita, nóis. Não, olha como é que o garoto chupa o sorvete. O sorvete, ele tá lá. Hum. Olha lá, o garoto já se debruçou no... Ah. Já tá chupando o peito do cara. Tua camisa e tudo, velho. Que baita. Rapaz, o garoto... O cara botou o gelo no início lá. Na... Né, do cara? Eu fiquei... Mano, tem uma vez que eu bebi... Que eu tomei um sorvete. Que... Não tem aquele... Quando o sorvete é rápido. Dá aquela dor na cabeça, tá ligado? Não. Como é que esse garoto não ficou com dor no... Hum. Esse carro é novo, certo? Vê, quer saber de carro. Olha lá, já caiu leite no garoto. O cara nem tirou a calça, já caiu leite no... Ah, não. É sorvete. Mano, o garoto, ele só fez assim. Uma pinça com o dedo e já saiu o bagulho lá. Sim. O sangue branco do Nanatsu já já saiu no dedo do cara, velho. Não, boy, é... Eu vou explicar não o que é não. Eu vou explicar não, tô aviçando. Não tão pagando pra isso. Puts, cara. E eu, hein? Isso daí que é uma Matso no Paulzai mesmo. Puxa. Ele tá... Ah, ele tá passando a língua onde tá gozando. Ah. Que nojo. Mano. De brincadeira, Alexandre. Você tem 57 anos de idade. Você sabe o que é um sexo. Tô ligado, você sabe. Eu sei o que é sexo, sim. Com certeza. Mas não com uma criança. Tá ligado? Ou praticou atos sexuais obscenos. Olha lá meus olhos. Diga que você não fez isso. Diga. Não. Não desse jeito. E eu também não tenho 47, nem 57, nem 67 anos. E aí, boy, mas quando a gente tá gravando a série, a gente fica todo desconfortável mesmo, tá ligado? É muita coisa, man. Que que é isso? Tá piscando. Mano, eu tava gordão aí, mano. Caraca. O bração do Alexandre aí, pô. Caralho, marrão, bafi. Respeito. Falou o gordão aí, mano. Ai, caraca. Reaction do reaction do reaction, ó. Ele tem 15 anos. Fez aniversário quando, cara? Não. Mano, não para com essa putaria aí, velho. Mano, tá espiando. Mano, sujou o teto do carro. O teto. Você que liga pro teto, bolha. Ai, tem que... Sexo. Ai, mano. Ninguém lá. Ah, meu parceiro. Meu parceiro, meu parceiro. Eu vou falar nada. Nada. Caralho. Você tem noção disso? Meu Deus do céu. Hum. Cara dele. Esse velho só fica fumando o cachimbo dele. Pega esse cachimbo e fica no teu... Olha ali. Deixa o cara, pô. Caralho, Alexandre tá meio puto com qualquer coisa. Que quer? Só se ele vai ficar puto se eu ficar fazendo muita piada, mano. Não me processe. Não me processe, Alexandre. Mas eu sei que você faz sexo. Mano, já? Já cortou o pão, tá sendo? Já vamos fazer coisinha de novo? É, claro. Previsão do tempo não avisou que choveu. É, e a previsão do tempo também não me avisou que vocês iam fazer tudo aquilo dentro do carro. Avisaram pra você, Alexandre. Você desceu e prócta. Você foi avisado... E prócta. Caraca, o... O pico? O cotovelo dele tá... Tá machucado? Pior que tá errado, né, mano? Tá um... É bocu no pico. Era pra ser... Boca no pico? Não, parei. 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 Tudo molhado de branco lá, mano. Não é possível, velho. O carro era preso e ficou branco, velho. Ô, garoto, vai botar um... É uma merda de uma roupa. Você já apareceu 50 vezes empelado nessa porcaria, cara. Ele vai experimentar calcinha, gente. Eu lembro disso aí, não. Eu lembro disso, não. Eu faço... Eu acho que eu tenho... Putz, acho que eu tenho uns 16 anos quando eu vi essa porra, mano. Até aí eu faço piada dizendo que é bom. Mas eu tenho uns 16 anos quando eu vi isso. Foi quando saiu... Não sei se eu tinha de ser, foi... Não lembro, mano. Foi quando saiu o Boku no Hero a primeira vez. E saiu, aí todo mundo me perguntava. Que ano e mês? Essa galera disse, Boku no pico. Foi nisso aí que eu me... Anime de espada. Bélvicos, né? Bélvicos, né? Bélvicos, né? Bélvicos, né? O Boku é um chafariz. Começou de novo. Mano, eles acabaram de sair do carro. Ai, caramba. E eles já estão de novo. A flor da idade, puberdade florescendo, Alexandre. Você passou por isso, cara. Você passou por isso que eu estou ligado. Na verdade, eu só fiz seco pela primeira vez, depois que eu concredi 25 anos. Então, essa época aí era só cinco covarde contra o miserável. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Canca a cabeça do garoto, velho. Eita, porra. Que isso, velho. Ah. Meu, tu vai engargar o garoto. Ah. Ah, mas dá nada, né? Mas dá nada, né? Mano, ele está saindo mais, velho. Esses caras são o quê? São jumentos? Que isso? Ah. Eu sabia, não vai ser gelo. Vai ser outra coisa. O que vai ser? Ah, meu Deus. Ele já está cheirando a roupa do garoto. Mano, eles acabaram de fazer o bagulho e vão fazer de novo. Que disposição é essa, cara? Ah, é claro. Já passou o seu tempo, Alexandre. Você é claro? É claro. Gravar de novo? Na idade. Tá maluco. Ormônios, a flor da pele. Ah. Passa um vento pra... Ei, parei. Tá, poxa. Ai, não. Acho que eu lembro dessa parte. Nossa. É quando ele bota a língua lá na língua do... É a super bela incenação Exatamente Exatamente Ai cara, tá vindo tudo de novo na minha mente Que saco Gente, pelo amor de Deus Só vocês mesmo pra me fazer relembrar dessa merda Ai caraca, que saco Gente, não está saindo esse som Pelo amor de Deus Twitter Eu tô falando tudo errado nessa merda Ah, ele tava fazendo live mesmo Ele tava fazendo live mesmo Tu tem um pepino quilométrico no teu rabo E tu não sabe O que seu pepijo tá mexendo na minha boca Mano, sabe um negócio que eu não gosto de um hentai, mano? Porque exemplifica... Mano, detalha muito Não precisa, mano Não precisa, mano Tipo, a menina fica aqui Seu pepijo está entrando dentro de mim Está chegando na minha barriga Mano, nossa, agora está se movendo aqui E aí, pô, tem um narrador de futebol Pior que é mesmo Como assim, cara? Ai, cara Ai, cara Ih, rapaz, essa parte aí eu tava meio estranho já, mano Aí, o negócio já tava me afetando já Querendo eu não saber a matemática do leite Ah, não, tá Porque no caso dele foi Por que eu tô pensando nisso, caraca? Que aí? Agora eu tô brincando na praia lá Jogando água na cada um do outro Quem olhar, assim, esse anime dessa parte Vai falar Pô, são amigos, né, tal Né Nada, a pico parece uma mulher menta Parece uma menina mesmo Mas aí ele cortou o cabelo, mano Nessa parte ele tinha cortado o cabelo É melhor que isso Que realmente é um homem, aí Doando um com o outro Aquela coisa, né, de macho Aquela parada, tá ligado? Aí, não, mas aí agora eu já tô tirando a roupa de novo Ai, mano Socorro, gente, socorro Eu posso parar agora? Não, Deus Eu acho que eu vou ver só até aí Não vou ver tudo, não Tá falando, entra com tudo O que vocês acham? Vou tirar, tá? Caraca, eu quero ser tudo Ai, cara, eu tô me lembrando tudo de novo, cara Caraca E olha que eu não tô nem vendo Eu tô sentando assim, eu tô fazendo assim, cara É assim mesmo, funciona Eu tô tentando zoar pra poder distrair, mas não dá, cara Não dá, não dá Não dá, não dá Não, não dá Não, não Caraca, meu Deus Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Meu Deus do céu Estou ir vindo pra lua, cara A lua lá atrás aparecendo O cara não tanca, mano Parece que o Alexandre nunca filma É a primeira vez, Alexandre, assistindo Sabe que isso é? É isso mesmo? Eu tô passando um doido Esse sim Ah, mano, eu perdi meu boné Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Que me chamar de carro Eu vou buscar em casa E vou fazer que nem o Macum Tá fazendo com a Pico Já aviso Tá Aí ele tá lá Do outro Ai meu Deus Mano Acabou Pelo amor de Deus Posso parar? Ai, gente Eu vou parar Como assim? 29 minutos São 32 minutos Acho que vai ser a parte final Tem aqui Mais pra frente, mano É meu comentário Ele vai dar a opinião dele, né? É Ele nem falou da parte Que a Pico corta o cabelo Ele fica Ele só falou do sexo Ai, 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 ai Vivando pra lua Foi sinistro, mano Lá na praia lá O cara Uuuuh 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 Anda logo Acaba logo Pra você ficar botando tudo de novo Pra gente ver os flashes Do bagulho que a gente já viu, cara Pô, os caras não tem Nenhum atividade Pra fazer uma merda De encerramento digno De bagulho que não presta, velho Não entendi foi nada Ai, musiquinha Ai, meu Deus Coisa horrorosa Meu Deus Isso é uma coisa ridícula Ai Que isso, mano A gente tava interpretando a música O animal Ai, meu Mano, na moral Vou passar essa parte aí É muita vergonha ali Ai, meu Deus Não dança não, Alexandre Coisa ridícula Meu, olha só como é que eu tava gordo Misírico A bunda tava do tamanho da tela Caraca Meu Meu Deus Meu Deus, mano Ele, eu acho que ele tá gostando, hein Ele tá Ih, rapaz O cara que tá assistindo Ele tá gostando da minha Ihhh A mulher A mulher dela Entrasse no quarto Agora, mano Alguma coisa me diz Que esse leozinho Tá curtindo, hein Ele tá aqui Assim, ó A mulher deve falar Caralho Esse é meu marido Esse É o meu marido É esse que paga as contas, bicho Vou fazer o quê? Opa, que quando eu for mais velho Vou ficar que nem o Alexandre Eu já sou Ei, boss Porra, me chamou de velho Na lata Mano Tudo bem que eu sou mais velho que tu Mano, não precisa de planar, garai A gente falou a real, hein Quando tiver filho Quando tiver casa Pra pagar Caguzo pra caraca Tu vai fazer muita doidice Caralho, cacete Caralho, cacete Ó, ó, opinião Opinião, opinião Entendo O diálogo é tipo Cinco segundos É, cinco segundos de diálogo Aí Corta pra ele lá Fazendo besteirinha É, me chamou de velho Filha da mãe Beleza Aí parou Ficou 20 minutos Me achou sensual Aí vai Vai pra aquele Bar lá Daquele velho Caximbeiro Que não faz Merda nenhuma A não ser ficar lá E ele vai fazer Fazer o que, man Nem sabe Ele, ele Nem sabe, mano Ué O, o, o Top é da Pico, né Então Ele realmente Não tem o que fazer, não Soltam Ai, meu Deus Lá com aquela cara de bunda Bigodão do caraca Quase tampando a boca Quase não Tampando a boca dele Ficou lá Da Pico É Nós temos um cliente Hum Você não vai atender o teu macho Quer dizer O cliente, não É o Teu macho Assim, só pra deixar claro Pra vocês entenderem O que eu tô falando Pra não vir depois Gente lá Ai, sério Você é muito Uma fase Né, leozinho Né, leozinho Aí, ó Olha só Entenda uma coisa O animal Aí, ó Mano, eu tô Nessa merda Caraca Você não tem que entender Essa merda Bota essa porcaria Na tua Bota essa merda Na tua cabeça Entendeu O cara O maluco Filho da Olha a língua O cara Devia ter o que ali Uns 23, 24 O mozão, né O mozinho Que o Pico fala, né O Mazinho Ai, cara Ele devia ter uns 25 Pelo menos aparenta Não sei Que é difícil de falar A idade Mas enfim É O Pico, garoto Mobielic 14 14 12 anos 14 14 Eu não parei pra pesquisar a idade Eu pesquisei Eu pesquisei Foi eu mesmo Pesquisei É, eu vi Ah Pô Ai eu quero Marmanjo Ai ele vai lá Vai no bar Isso é verdade Isso é verdade Eu quero café com leite Tá ligado Ai vem o Pico lá Todo dia Aí vai o velho cachimbeiro Tá lá de novo Pico, o cara Quer café com leite Só que não é o leite de baixo Não, é o leite de caixa Tá ligado Ah, tá Que demais Não tem Não tem Não tem Porque tudo é com notação sexual Cara, eu quero falar de leite Aí vai Corta pra cena Que tem leite Pra cacete Botou um carro preto de branco O carro do leite Tá ligado Aí vai O cara toma um sorvete Aí entra no carro Tá lá o bagulho lá Desse jeito Nesse estilo aí Concordo contigo Concordo contigo, Alexandre É verdade 20 minutos só disso Aparece lá Aparece lá A cena deles fofo Correndo O Pico vai Corta o cabelo Aquele muito Demi Moore Tá ligado Que cortou o cabelo no filme Que eu esqueci o nome do bagulho Tá ligado Aí vai Beleza Então lá os dois correndo na praia Desse jeito Ó Correndo igual um macho Ai papi Para Estilo de ojo Ai mozão Aí Corta pro negócio Estão olhando pra lua A lua tá bonita É, tá bonita O que a gente faz agora? Galera Acabamos de destruir Um ser humano Vamos brincar Ai caraca Meu Deus Ai essa hora que meu filho entra Ele tava com um ano aí Eu acho Ai meu Deus Ai meu filho Por favor Não veja esse vídeo Meu filho Você tem que sexualizar Não olha pra isso não Eu tô até fazendo o que é aqui Sai daqui Não tô brincando com a Rafa Tá brincando com a Rafa Ai mano Tá brincando Sai daqui Sai Espera Guilherme Guilherme Não olha só Ai Guilherme Ai Guilherme Não olha só Eu só tava brincando com a Rafa Não tava fazendo nada Não Meu Deus 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 Que maluco É o clone dele Que criança Todo mundo fala isso Eu abasteci essa criança imediatamente do Bocanopico Com certeza Carro disfarçado Carro disfarçado De brinquedo Entendeu? Você não viu Caraca Ele tava tão pequenininho aí Deixa o papai terminar aqui Por favor Acho que ele tava com quantos Tava com um ano e Ele só tem um ano e dois meses Um ano e dois meses Caraca Olha Que que é isso O pai Vai lá pro mamãe Eu acho que eu tô falando Ô Alexandre parece ser mantinha Tem boa né Ele parece ser mantinha Tem boa É verdade Ô filho Eu tirei esse negócio na boca Não 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 Que isso Que isso rapaz Tem um negócio que quebrou Aqui o bagulho Meu 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 Deus Tu tá ficando doido Rapaz Não isso aqui não dá pra botar na boca Não meu Ficou muito errado Porque o Alexandre tava botando Um negócio na boca também Pelo amor de Deus Tá doido? Meu Deus Eu vi ele botando esse negócio na boca Já pensei em merda Puta que Ai Já pensei Meu Ai que vergonha Meu Deus Que vergonha Ah mano Eu já imaginei isso aqui Que vergonha Gente eu vou parar por aqui Na moral Não tô bem não Socorro Tô passando uma água Ai Ai cara Não Gente eu acho que eu vou parar por aqui Gente eu vou pegar um gelo Não Não que gelo o que é cara Eu vi vocês escrevendo gelo Eu falei que ia pegar um Eu ia pegar uma água Falei gelo Como assim O que que eu vou fazer com gelo Cara Falei Eu não quero mais nem saber de gelo Eu vou tomar água quente agora A partir de hoje Isso não se tornou realidade Água geladinha aqui do meu lado Na moral a cada gelo Do bagulho O negócio desse na mãe Que ela vai Pfff Vai Vai O que que você fizer Comigo Cara Mano na moral Vou acabar a loja aqui Na moral Na moral Chega 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 Acabou Gente amanhã Socorro Acabou o live hoje Pelo amor Deixa eu me recuperar um pouquinho Eu tenho que descansar Porque eu cheguei a escorrer agora Eu fiquei numa fila do cacete Pra pegar essa merda aqui Tá ligado Essa merda não Essa benção Porque esse negócio é bom pra caráter Mas ao mesmo tempo Eu vi tudo legal Tá ligado Até o negócio lá Antes de sair Fazendo barulho Do vaso sanguíneo Meio que Brotando Vaso sanguíneo Sangue lá do bagulho Aí ao mesmo tempo Fazendo um negócio Que tava assim Ficar assim Aí depois eu vi o sangue Lá Coisa horrorosa Aí depois o negócio Antes de sair Aí foi passou assim Entendeu É Que Parecia Fracos Branco Só eles marcou Chega Chega Acabou Acabou É Acabou Gente Vou acabar por aqui Vou acabar por aqui Também Porque o negócio Eu tenho que Ai ai Ele não sabe falar mais não Calma, cara O brabo foi na hora do 69 lá O outro ficou lá em cima do outro Ai, mano, tá bom, Alexandre, chega Já entendemos já Ai, caraca O Alexandre do passado, cala tua boca, meu Chega, já entendemos já Tchau, gente Socorro Tchau Amanhã a gente continua Vai, 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 vaza Sabe o que é o melhor? Ele vê o episódio 2 Eu vê o 2 e o 3 E o 3 E o 3 Muito obrigado por vocês terem escolhido Essa merda pra eu assistir Tudo bem, eu ainda lambo vocês Muito obrigado, cara Ainda lambo vocês Ai, ai, ai Ai, ai Meu Deus, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Ai, ai, ai Bom, mas é isso aí, mano Espero que você tenha gostado do react Onde? Alexandre, você que vai ver nesse vídeo Não fica chateado, tá? Se você vai falar alguma coisa Me perdoe Você me chamou de velho Mas eu te perdoo, tá? E é isso, mano Me chamou de velho Mas eu deixo passar O react aqui O anime da melhor luta de espadas Que existe em todos os animes Nunca será E é isso Nunca Nos comentários me recomendam Que vocês querem que eu reaja E é isso Ai, ai, ai Fui Olha, Leozinho Tamo junto aí Sucesso pra você Eu vou deixar meu likezão aqui pra você, cara Gostei do teu react assim, tá? E vamos Eu ficava às vezes quando eu ia no house night Ah, tá Acabou coisando aqui É, já me inscrevi no canal do cara aqui também Pra poder dar uma moral pra ele aqui Sucesso aí pra você, valeu, mano Não fica o meu like não Tá vendo? O YouTube, ele trola Eu tinha dado like aqui Aí ficou Aí passou pro meu vídeo Quando eu voltei Já não tava mais o meu like Aí viu, gente, ó Pra vocês verem como é que o YouTube tá Tá complicado Pô, YouTube Aí não, né? Aí não, pô Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Hummm Ai, gente A espada dele é forte Alexandre Maria Taaar Taaar